Vamos lá, aqui ó, mais nova Oh boy! Não há outro igual ao Senhor Não há outro igual ao Senhor Não há outro igual, ele é digno Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus, glória a Deus Só ele é rico de glória Desde o amanhecer até o sol de novo Seu nome é rico de louvor Vamos lá, você vai! Não há outro igual ao Senhor Não há outro igual, ele é digno Não há outro igual ao Senhor Não há outro igual ao Senhor Glória a Deus, glória a Deus Só ele é digno de glória Desde o amanhecer até o sol de novo Seu nome é rico de louvor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Segundo louvor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Ai, Deus, 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 Amém, 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 Amém Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. 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 Amém.